Serão divulgadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 de nível superior e 8 de nível médio. O resultado das provas do bloco 4 não estará disponível por enquanto por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal. O governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, vai recorrer. Hoje também os candidatos terão acesso à imagem da prova discursiva, além dos detalhes das notas de cada uma das provas. Esse documento permite que se entenda a composição de cada nota. Para ter acesso a todas essas informações, basta entrar na área do candidato no site do CPNU, mesmo local em que a pessoa fez a inscrição. Vale lembrar que a imagem do cartão resposta das provas objetivas já foi disponibilizada e também pode ser acessada na área do candidato. Promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Público Nacional Unificado foi realizado em 228 cidades e reuniu 970.037 pessoas para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. Legenda Adriana Zanotto